Continuamos falando de perseguição. Motorista com um carro importado foge da polícia e fura vários sinais. Ele se escondeu em um prédio, mas não foi encontrado. Deixa eu conversar aqui com o Lúcio, que me traz as informações dessa história, Lúcio. Mas hein, Paulo, esse caso é aqui em Curitiba, hein? Não é lá em São Paulo, não. O cara pega o carro do pai, carro bacana, e vai passear na capital dos paranaenses, ali próximo ao Museu do Olho, em alta felicidade, Museu Oscar Niemeyer. Aí já é o desfecho da história. O fato é que ele estava com áudio azul e cruzou pela polícia. A polícia deu meia volta e foi atrás. Aí uma perseguição furou vários sinais, Paulo. Em alta velocidade, poderia ter operado várias pessoas e entrou nesse condomínio de luxo. A polícia chegou ali e o porteiro só disse assim, ó, ele está dirigindo o carro do pai. Não tem informação se o porteiro disse qual apartamento que era o carro. O veículo estava na garagem. Porém, nós conversamos com a polícia, que atendeu a essa ocorrência, e eles trazem mais detalhes sobre esse caso. Pode rodar. Passando alguns semáforos vermelhos, né? Passando em cima da calçada, em alta velocidade, quase colidiu com um motoqueiro, um motoboy, em uma das vias. E ele veio até a Anitta Garibaldi, em frente ao edifício, onde ele acabou entrando para dentro desse edifício, né? A equipe foi atrás para tentar abordar o indivíduo. O indivíduo subiu as escadas, entrou nos corredores, a equipe perdeu ele do visual, sendo que foi identificado o veículo, né? Então, com as placas do veículo, nós vamos fazer as devidas notificações para esse veículo. E é só isso mesmo, não conseguimos localizar o proprietário. Segundo informações, é o pai do rapaz que estava dirigindo o veículo no momento da fuga. Opa, piorou então o dono do carro, está identificado, né, Paulo? Independente de qualquer coisa, logo vai ser chamado para explicar o que estava fazendo com o carrão importado em alta velocidade, ali na região do centro cívico. Aí quer brincar, nove horas da noite, dá confusão, né, Paulo? É, vai brincar, vai se danar, né? Se talvez seja o chamado filhinho de papai. Filhinho de papai. Olha aí.